Oi, senhorita Nogal, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Deu trabalho. E foi muito caro, mas eu consegui. Conseguiu? Consegui. O que você conseguiu? Peraí, peraí, cadê eu deixar esse seu? Abra. E tá assinada que eu matei ainda. Deu trabalho, deu trabalho. Deu trabalho? Deu trabalho mesmo? Deu trabalho, eu tive que arrumar um funda de Rita com os melhores encantamentos pra ele e depois ganhar no X1 com ele. Oh, então justo é injusto. Foi muito trabalheira. Ó, deixa eu ver qual que é o meu. Esse aqui é o seu, esse aqui é o seu. Encantadinho. Finalmente! Uuuuh, dale. Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Bom, foi muito bom negociar, viu? Gostei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aproveita e já dá uma olhada, eu acho que tem coisa nova aí. É pra ter coisa nova. Essa cabeça do Delete é diferente. Ah, essa é, foi a cabeça dele da primeira semana no servidor. Chega aí, chega aí então. Deixa eu ver mais aqui, né? Vai que alguém passa e rouba. É, 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 importante. Ó o Dan Rico lá, cadê o leilão dos itens? Ó, eu tenho essa aqui do Delete, do Delete. Mas essa é o Delete raiz, né? É, então, ó, do Foca eu tenho as duas, por exemplo. Ah, do Foca até, a Foca tem, né? Tá, ó, vou deixar a W aqui já. Tu perdeu a assinatura! Perdeu? Olha aqui, ó, quebra aí pra você ver. Agora não aparece, mãe, que eu matei. Ah, não! Ah, não! Ah, não! F, velho! Não, mas tá da hora, tá da hora, tá da hora. Você tem o que importa. E é real, né, isso que é o mais importante. Exatamente, exatamente. Tá, mas beleza. Essa parte do negócio foi. Tem mais alguma aqui que você tem interesse? Ok, ó, presta atenção então, hein. Analisa bem. Tá faltando uma das principais cabeças do momento, né? Sim, a minha você não vai ter. Tá se achando importante, velho? Que isso? Tá bom, tá bom, tá bom. Pergunta rápida. Não, não, que é minha cabeça? Eu tiro a armadura, agora você me mata. What? Assim, claro. E, oi? Viu? Ai, não é importante, né? Já botou uma jada na mão, nem consegue disfarçar. Meu Deus do céu. Não, não, não. Tá, qual que você tem interesse? A do prefeito? Tá. Eu sei quem tem ela e eu acho que eu posso comprar. Só que, nossa, vai ser um trampo. Tá, qual que é a oferta pela dele? Ah, depende de quando você conseguir comprar, né? Vai que eu te ofereço a parada. Tipo, o bloco de jima e tu conseguir comprar por bife, sei lá. Tá, eu vou arrumar ela e eu arrumo o preço. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito caro. Então, o preço vai estar entre mais um tridente ou caixa chucar, alguma coisa. Eu vou ver ainda, tá bom? Ah, ok, ok. Mas, tipo, já fica preparada, sabendo que o preço vai ser caro, porque eu sei que quem tem a cabeça vai ser cara. E, digamos que eu tenho mais uma cabeça interessante que você pode gostar. Ah, é? É, não tá aqui e é menina. Acabou as dicas. Ih! Ok, ok. Farei os mais negócios em breve. Bom, então vamos partir lá pro leilão? O que vai acontecer no centro da cidade? Tem um item bem raro a venda lá, né? E eu sei que você vai por ele. Eu não conheço na cabeça de... Eu não conheço no nada, né? Eu só pego a cabeça de player, porque eu sei que dá pra vender depois. E aquela cabeça lá, eu sei que você é mais valiosa do leilão. Tu tem interesse de comprar de mim? Depende, tem que olhar o produto, né? Vai que o produto é falsificado, eu tenho que fazer uma análise. O que? Mas você não sabe o que tá sendo leiloado? Eu vou levar minha lupa, entendeu? Sim, mas você sabe o que tá sendo leiloado, né? Eu sei, eu sei. Então, e você sabe muito bem que, tipo, se eu comprar é só pra vender um pouquinho mais caro, porque eu não tenho utilidade. Então, caso eu compre, nego... Ó, você sempre tá negociando comigo, toda vez. Então, eu vou te dar prioridade. Hum, ó, então gostei, gostei. Então tá, deixa eu levar, mano. Você tem XP? XP? Tenho 15. Então, vamos lá comigo rapidinho na broderade de corporejo. Só vou trocar os encantamentos desse tridente aqui. Daí você me ajuda, porque se tem XP ou não. Ok, ok, vou embora. Ai, o Dan, que isso? Ai, o Dan tá até... Você tá com medo, né? Não vim te matar, não. Eu vou comprar encantamento. Calma, calma. Não, não, eu tô... Na real, na real, na real! Você tem uns livros aí, por acaso, pra emprestar? Tipo, uns 5, 6 livros? Livro, livro, livro? Livro, livro, livro sem nada, porque eu tenho que comprar... Só na... Só na... Desenrola pra mim, só na... Esqueci, eu lembrei de que tem que ter livro, né, pra encantar. Ô, mas tu pode comprar dos villagers ali dentro, sabe, né? Não sabia. Compra a estante deles, mas ó, pega aí. Aê, valeu, você tá com o seu brother card aí? Eu tô com o sobrando meu brother card. É, porque daí você abre pra mim, pra não ter que pegar o meu. Aí, brigadão, te vejo no leilão. Vem, Nogal! Esmeralda, esmeralda, esmeralda. Eu tenho um pouco, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco. Tá, me ajuda. Eu preciso de remendo, durabilidade, né? Você desencantou ele por completo? Não, vou desencantar por completo agora. Com durabilidade, tá bom, tá bom. E... Cadê? Me ajuda. Tridente, aqui. Cadê o bagulho de desencantar? Aqui. Aqui, aqui, tá, 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 dois, tá bom. Nossa, o quebre a bilhona, meu Deus. Quatro. Quatorze, junta aqui pra mim. Ok. E daí o outro livro que tem é... Tá, agora eu tô pronto. Vamos pro leilão, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bem, a gente, estamos aqui chegando no leilão. Vamos ver o que vai ser. Eu tô bem equipado aqui pra qualquer coisa, qualquer gracinha de qualquer um. Eu vou ver o que vai dar. E vamos usar nos tridente aqui. E hoje está iniciado o primeiro leilão de Top Craft. Aê! Uh! Yo! Tudo bem! Yo! Tô louco, já levou uma mo... Vocês vieram... Todos vocês vieram aqui hoje pra me dar dinheiro. E espero que vocês saiam satisfeitos. E aí? Ó, vamos lá. Temos alguns artefatos um pouquinho raros aqui, outros nem tanto. Temos uma câmera, temos aqui uma máscara diretamente da Revolução do Jazz Ghost. Uma armadura da minha loja, que vai ter um certo desconto em comparação à loja. E a cabeça do Nofax. Eita! E... Ué? Ué? Cabeça do Senhor Apu. Iiiiih! Iiiih! 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 Cabeça do Senhor Apu. Bom, Vinicius, eu vou começar pela câmera. Hum... Alguém tá interessado na câmera? Eu tô interessado na câmera. Eu tô interessado na câmera. Eu tô interessado na câmera. É 4K? É 4K? É 4K? 2? 2? 2? 2? 2? 3? 3? 5? 5? Ih, cara... Que isso? Ih, rapaz. Meu jornal eu dou 6. 6? Dô-lhe uma, 6 diamantes pro Danete. Dô-lhe duas, 6... 6 e meio, 6 e meio. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7! Caramba! Que isso? Que isso? Tá batendo aqui o... Pô! Eu dou 8 diamantes. Eu dou 8, eu preciso de uma câmera. Tá, 1 diamante. Dô-lhe uma, dô-lhe duas, dô-lhe três. Vendido pro Danete! Tem, 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 tem! Aeeeeeeeeee! As negociações e o pagamento vão ser feitos depois do leilão, tá? Beleza. Perfeito, perfeito. Pode, pode ir comprar fiado? Já tá aí. Eu posso te falar assim, ó, um pack de nederita aqui, aí eu não tenho? Não, então, você pode pagar, mas você só vai receber o item depois de pagar ou fazer o pagamento, tá ligado? Eu vou comprar tudo, então. 200. Chegou mais um! Chegou mais um! Já perdeu a câmera, hein? Já perdeu a câmera. Ô, Bruno, a gente pode inspecionar as cabeças pra ver se é real, velho. Então, isso daí depois você vai receber o certificado certinho na hora do pagamento, tá ligado? Ah, vai ter o certificado e tudo mais. Ah, vai ter o certificado e tudo mais. Caraca! Caraca! Vendeu. Certifico que é uma cabeça. E ele é metido pelo prefeito, depois você conversa com ele. Iiiiih! Uepaaa! Uepaaa! Próximo item é a máscara da revolução do Jazz Ghost. Alguém tá interessado? Não sei se tem um plano de infiltração. Revolução! Não tô sabendo nas revoluções, hein? Eu não tô sabendo, não. Só o que eles fizeram quando eles venderam. No interno desse tem, não, cara. Não? Ninguém tá interessado? Certeza. Eu dou um diamante. Eu dou um diamante. Pode dar isso. Pode ser pra ganhar. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Um diamante? Um diamante? Eu dou dois. Eu dou dois diamantes, hein? Aqui três, três. Eu dou quatro, hein? Eu dou quatro. Ai, meu Deus. Eu dou cinco, eu dou cinco. Eu dou cinco, eu dou cinco. Meu Deus, eu dou cinco. Um diamante. Acabou? Acabou isso mesmo? Eu não quero parecer que eu tenho envolvimento. Eu tô mutado, então. Só pra avisar não botar mais isso não, gente. Seis diamantes, seis diamantes, seis diamantes. Eu dou uma TNT. Pera. Você tem que cobrir a oferta interior mais alguma coisa. Tá, então seis diamantes e uma TNT. Seis diamantes e uma TNT? Alguém dá mais? O louco, o cara ofereceu uma TNT. Uma TNT, velho. Uma TNT. Eu, 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 eu. Seis diamantes, uma TNT e duas Dirt. Não, eu dou. Mas Dirt não vale. Mas Dirt não vale. Ah, então eu não dou não, não. Eu dou não, não. Eu dou. E dois pack de TNT. Não, pera. Como é que é? Oi? E dois pack de TNT. Dois pack? Isso. Opa, dou-lhe uma pro Dirt. Meu Deus. Caraca. Dou-lhe três. Vendi. Caraca. O cara veio arrapar o leilão. Ele veio arrapar o leilão. Ele veio arrapar o leilão. Meu Deus, mano. Não, mas TNT é facinho. Vocês querem dar uma TNT só, velho? Ô, Delet. Ganhando a loteria não tá contando pra nós, mano? Ganhei, ganhei. Caramba. É o jogo do bicho do TopCraft. Vocês perderam a cabeça e podia se disfarçar e entrar no grupo secreto lá do Jazz, velho. Caramba. Que rolê que é esse aí? Perdeu a chance. Perdeu a chance. Ih, rapaz. Tá, agora vamos pro item. Eu acho que bastante gente talvez se interesse, que é o full set de netherite pra combate. 20 diamantes. Calma. Calma. Calma, esse daqui tem preço mínimo. Calma. 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 É, eu dou um pack e uma TNT, ó, desempate. Meu Deus, tá com dois. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Um pack e dois TNT. Na minha loja, sairia 100 diamantes esse kit completo. É, eu tô maluco, exatamente. Tá usando. Ok, então, acho que vai ser um pack e uma TNT. Não, 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 eu dou um pack e três TNT. Ah, meu Deus do céu. Um pack e 32 TNT, pronto. Ah, é? Um pack e uma TNT? Ah, eu dou uma. Tá, eu dou 70 diamantes e dois packs de TNT. Que isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que isso, que isso. Já tô com o meu pagamento aqui, hein? Aqui, ó, toma aí o pagamento. Pode pegar, pode pegar. 70 diamantes e dois packs de TNT. 70 diamantes e dois packs de TNT. Então, eu dou 71 diamantes. Eu não tô fazendo nada. Eu tenho que passar a TNT? O diamante não vale mais que a TNT. A TNT, mano. Não, mas você tem que cobrir a festa anterior. Você tem que dar o anterior, mas alguma coisa. Tá, mas eu dei mais diamante. Eu cobri. Mas tem que cobrir a TNT também. Você não cobriu a TNT? Tá bom, então. 71 diamantes e dois packs e meio de TNT. Ô, louco. Caramba. Não vai dar mais, ficou por isso. Tá bom, eu dou 80 diamantes e três packs de TNT. Que isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, eu dou uma. Fica aqui, hein, gente. Quem tá rica aqui agora? Fica ali duas. Não, pera, eu dou quantos que tu deu? 70 e quantos? Dei 80 diamantes e três packs de TNT. Tá bom, então eu dou 85 diamantes e três packs de TNT. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai deixar a polícia ali, gente. Que passante. Calma, calma, calma. Tá se rana, hein? Bom, pode pegar, parabéns. Quanto que é a oferta? A oferta final é de? 85 e três packs. Três packs e meio, ele falou. Três packs e meio de TNT. Dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. É rico, é rico. É rico, ricão, velho. Tá doido. Agora vamos para um item de veras controverso. Que alguns vão achar que é fake, mas eu posso alegar com a autoridade aí que me autorizaram, tá ligado? Que é verdade, tá ligado? Que autorizaram. Quem autorizaram? Quem autorizaram? Ô, por acaso, tá havendo a informação de quem matou ele pra eu ir matar a pessoa? Eita, que isso? Não sei, eu vou ter que investigar certinho. Me venderam, aí eu peguei pra revender, tá ligado? Bruno, pelo fato de ser uma cabeça muito rara, tem lance inicial também? Lance inicial? Eu vou começar com o lance inicial, como a outra cabeça foi oito Dima, vou começar com oito Dima. Caraca, o Nono vale oito Dima só? Não, é o lance inicial. Vocês vão dizer o que ele vale. Eu só tô aqui como o gerente da parada. Eu tô gerenciando tudo, tá ligado? Eu dou dez diamantes. Dez diamantes? Eu vou oferecer já dez. Eu vou oferecer já dez. Eu dou treze. Treze? Treze diamantes com a Nogal. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Eu dou quinze, quinze, quinze. Opa, quinze ali? Eita, meu Deus. Alguém, alguém, alô, alô. Dez seis. Dez seis? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Fora a Nogal e o Apu, quem mais aí tá colecionando a cabeça? É eu. Eu. Mas não de play. Eu não tô colecionando de play, não. Porque dá pra eu vender bem pra vocês depois. Tô pensando só. Cadê a lona? Cadê a lona pra não baixar chuva aqui? É, velho. Uhul! Eu posso morrer livremente! Eu posso morrer livremente! Gente, me deixa. Não pode ser feliz mais não. Não pode mais ser feliz não. Nossa, só julgam, mano. Meu Deus, velho. Fica de raio, na moral. E aí? Fica boa em mim a cabeça? Entendeu? Porque agora não é. Fica legal, louco. Fica boa em mim. Ó, acho que combina, velho. Tô testando agora, velho. Cara, ficou bom. Ó, pera aí! Roubaram a cabeça do mob! Eita! Quem roubou a cabeça? Eita! Eu não vi com essa. Que? O que? Quem roubou a cabeça? Eu não vi. Quem? Não fui eu. Não fui eu. Tá mais próximo ali. Que isso? Roubaram a cabeça dura. A parada é o seguinte. Ninguém vai sair daqui agora. Eita! Ó, eu tenho uma testemunha. Eu tava dormindo do lado do Kotoko, então não pôde ser eu. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu sou a pessoa mais honesta daquilo que eu roubaria. Kotoko, vem da ajuda de combate. Uma neadrita. LG é o seguinte. É aquela pessoa que tá voando longe lá, ó. Tô pagando pra você matar cada um daqui. Já fugiu? Já fugiu? Quem que fugiu? Fugiu, já fugiu. Alguém saiu voando pra lá. Fugiu. Alguém voando porta. Ah tá, só... Não, não, vamos botar aqui o leão. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Aparentemente funcionou, LG. Caso a gente precisa ser servido, fica aí, tá? Bom, já percebeu que eu já tô disposto, né? É. Eu tô com 20 anos. A gente matou, velho. Gente, eu tô boiando. E quanto parou a oferta da cabeça do Lofax? Foi 20, Lofax? 16. Eu tinha mandado 16. Foi 30? É. Foi 16. 16. Arroba! Arroba, arroba, arroba. O que é isso? Eu quero dar uma garrafada no outro ali. Para de garrafar os outros! O que é isso? Parou, parou, parou. O governo não gosta de concorrência. É verdade, velho. Não pode roubar. Alguém vai querer mais? Dole uma. 16 diamante para Nogal. Dole duas. Dole três. Vendida da Nogal. Aêêê! Aêêê! Novinas dúvidas, se for falsa, pelo menos já tem uma, né? Melhor que nada. A pessoa já compra achando que é falsa, beleza. Mas vale a pena você colecionar a cabeça falsa? Qualquer coisa eu uso como ameaça, entendeu? Uuuh, 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 uuh, uuuh, 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 uuuh? Esse artigo aqui é controverso, é, mas eu posso provar que eu tenho ela legitimamente, porque o Apu e eu matamos um ao outro, no começo do servidor, e eu dropei uma cabeça dele, e ele dropei uma minha, então, esse aqui é o único, ninguém mais no servidor tem, anoteneu, então, começam nos 16 diamantes, que era o anterior, e a gente vai seguindo daí. eu tenho um leilão mas eu tenho um lance alto mas eu preciso ver na minha mão se é real você sabe que eu vou roubar você me conhece porque ele sabe que eu não roubo a pessoa que me trouxe ela para revender exigiu que eu não mostrasse fazer assim mas tem que dar um lance alto eu tenho uma nederita não sei lá sei lá aqueles diamante lá em uma nederita tá vinte diamante em uma nederita é alguém dá mais cabeça no bloco e uma barra que três blocos eu preciso ter um item agora aqui velho você pode você pode pegar depois pagamento de retirar o item precisa tá ok então eu dou três blocos uma barra e um pack de tnp eu dou cinco blocos e uma barra meu Deus do céu e a tnp mano você percebeu que ela tá quietinha ela só dá um lance alto e fica quieta é tô na minha aqui né a cabeça do apu meu Deus do céu e vai ficar acho que é isso então três blocos diamante uma é uma stack de tnp e uma barra de nederita dole uma dole duas dole três vendido eu dei cinco blocos e uma barra de nederita eu dei cinco blocos e uma barra de nederita tem que dar tnp também calma então então houve um equívoco aqui porque ela tem que cobrir todos os lances não tem que dar tnp também você cobrou a tnp ou não não me complica velho uma barra de nederita e eu tenho cinco blocos diamante olha por esse lado pela cabeça do prefeito quadro da tnp vai um pack tnp alguém dá mais ficou por isso mesmo eu tô checando a cadeira que eu vou dar uma cabeça porra tá quietinho cinco blocos uma barra e um pack e meio de tnp o louco meu Deus dois um vendido para essa ela não ela acabou de cobrir um ela cobriu o lance o bundão e você não vai dar lança na sua própria cabeça eu achei algumas informações suspeitas eu resolvi que eu não quero me adentrar nessa competição eu achei que eu fui pegar na cabeça informação suspeita que isso que isso pode averiguar deixa gente gente um minuto de atenção aqui a todos aqui oi 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 eu queria fazer um purgade no pc eu tô vendendo meu monitor antigo se você quiser uma cenoura dourada humm Hum, cidadão dourado é bom, hein. Dou-lhe uma. Ô, cara, o galera que colocou no meu diamante, velho. Que isso? Ah, não, velho. Ah, não, mano. Ele tomou o monitor antigo, velho. Meu Deus do céu. Tá com o meu Windows XP instalado nele. Ah, beleza. Aê, mano. Boa, mano. Instala o Windows 98 pra rodar mais rápido. Não, legal que o cara tem o Windows instalado no monitor, velho. É o cara... Ó, parou, hein. Foi cinco blocos de diva, uma barra de netherite e um pack B de TNT. Ok. Ficou por isso mesmo? Ô, você não tinha falado seis packs de TNT, não, Nogal? Que? Ah, me custa tentar, né? Vai que cola. Nem nem tudo, que vai ser verificado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para Nogal. Aê! Aê! Duas cabeças pra mim. É 22 meadritas, tá? E... Três packs B de TNT? Um pack B. Mano, ele duplica os bagulhos. É muito sujo. Gente, o item de última hora que apareceu aqui, que eu decidi vender, consegui aqui exclusivamente, cabecinha do Foca. Não, não, não. Seguinte, mano... Bruni, esse item, eu tava dando de troco quando eu vendi. É coisa barata, mano. Ninguém vai comprar isso. A gente pode vender barato Um diamante, um diamante Era brinde Um diamante, um diamante Se você me dá a cabeça e mais um diamante Eu fico com ela, pode ser? Tá, pode ser então, vendido Então tá Obrigado, obrigado Muito obrigado, bom negócio Bom gente, ó, vou mostrar aqui o teu pra vocês Eu falei que é legal, quer comprar a cabeça do Bob Marrom? Eu posso fazer até três netheristas, sou disposto De ajudar isso e ter um lucrinho pequeno em cima depois Ela falou que acima de nove blocos de dima Ela vai pra querer, então eu vou ajudar Nós vamos pro último item, o mais aguardado de todos A cabeça da vaca cogumelo marrom Que deu um trabalho do caramba pra eu dropar É minha já, hein? Edição limitada Isso, ó Caramba Bom, eu vou começar a oferta Eu vou começar com dez diamantes E vocês podem ir cobrindo pra cima Bom, alguém dá mais? Eu, dez, onze, onze Quinze, quinze, quinze Quinze Do vinte, do vinte Vinte, vinte e um Vinte e quatro, vinte e quatro Deu vinte e cinco, hein Eu vou esperar o valor subir e depois eu dou um meu lance, gente Vinte e seis Vinte e seis, vinte e sete da Logal Trinta Deu trinta diamante Trinta Trinta e um Trinta e três Trinta e um pro Dan Rick Meu Deus, o Dead quer muito Delec, você já deu o lance, para de pular O louco A Logal sempre vai pra TNT Mano, mas a TNT confunde os bagulhos Vai começar a ficar anotando Trinta e três diamantes e um pack de TNT Quarenta diamante Quarenta diamante Mas eu tenho que cobrir as TNT também? Tem que cobrir todos Tem? Quantos que você deu de TNT? Um pack Meio, meio, meio Então eu dou quatro diamantes e um pack de TNT Ô, louco, louco Alguém dá mais? Eu dou quatro e um Quarenta e um diamante e um pack de TNT Quarenta e cinco diamantes e um pack e meio de TNT Quê? Que isso? Nossa, que isso? Olha o rico, mano Que isso, velho Meu Deus, velho Um pack de diamante e cinco de TNT É, eu dou um pack e meio de diamante e seis packs de TNT Meu Deus do céu Tá, vamos parar de aumentar só na TNT, mano Bagulho aleatório Um pack e meio de diamante e cinco de TNT É do Delete? Tá, eu dou dois packs de diamante É a mesma coisa de TNT que o Delete Dois packs de diamante, falei errado Caraca Meu Deus, velho Por que você quer tanto isso, cara? Porque eu quero, mano Ah, nem o próprio, nem o próprio Nem o próprio Dois packs de diamante e TNT Eu dou dois packs e meio de diamante e dez packs de TNT Delete, deixa eu te explicar uma coisa Eu tenho a mesma farm que você de TNT A farm é da Irmandade Não adianta você aumentar a TNT Não vai me afetar É o mesmo lugar que você farma É o mesmo lugar que você farma Tá, eu dou quatro packs de diamante É a mesma coisa de TNT que ele falou Nove packs de diamante Eu dou cinco packs de diamante Que isso? Você vai mais que isso, Nogal? Você não aparecia o nove Como você vai bater? Eu não aparei já, velho Eu não consigo mais Não, mas daquilo que a gente falou Daquilo que a gente falou Meu Deus Mano, é muito Quiser mais, eu tenho mais Fala se tu quer ou não Vai, decide Vai, eu quero, eu quero, eu quero Tá, eu dou cinco packs de diamante Dez packs de TNT E duas Naderita Uaaaau Que isso? Que isso? Que isso? Quebrou? Quebrou o bagulho Quebrou o bagulho Que isso? Que isso? Não tem ninguém aqui, velho Que isso, pessoal? Quebrou o bagulho 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 Eu tô com a cabeça do coelho, com um pouco de armadura aqui ó, a espada, tá é isso, foi isso, foi isso. Quem que trouxe TNT pra cá, quem que trouxe TNT pra cá? A Nogal, Nogal que trouxe TNT, hein. O que? O que? O que? Mano, a Nogal trouxe uma Shooker Book cheia de TNT, velho. Alô, meu Deus. O que é isso, mano? Vou dar armadura aqui, porque tá perigoso, gente. Não, gente, eu tava sem armadura, porque eu tava confiando em você, rapaziada, que isso, que isso. Quem que acendeu? Quem que acendeu o... O que que foi isso, pessoal? Eu só vi uma explosão do lado. Eu não vi, eu nem escrevi nada. Eu não vi nada. Foi uma TNT atrás aqui ó, no meio das arquibancadas, velho. Exato. Caraca, mano. Ó, ó, pra minha TNT, ela foi atrás de mim. Mano, cês viram isso? O que que tava atrás então? Era o Foca. Não, eu tava na frente, eu tava na frente, eu tava do outro lado. Ih, rapaz. Eu tava atrás de mim. Pode ver no replay aí. Gente, cadê as cabeças, gente? Alguém tem armory stand? Alguém tem armory stand? Eu tô com um item aqui, deixa eu arrumar pra ver o que tá faltando. Alguém tem cabeça no ar, mano? Cê acalma, por favor. Cê acalma. Não, não, pode até me matar, velho. Eu não tô com nada aqui, velho. Alguém, quem tá com os armory stand, coloca aqui em cima, vamos ver o que tá faltando. Averiguar tudo bonitinho, pra ver se aconteceu alguma coisa mais grave. Peguei nada, não. Vou até ficar sem armadura aqui, que eu tô sem nada no inventário, velho. Pode até me matar. Sem nada? Segui sem armory stand? Não, não tá com medo, não. Não peguei nada, não. O armory stand, ele geralmente explode e some mesmo. Pô, Deus. O Warner é rapidinho, eu já volto. E como é que fica aqui, não tem banco? Ah, vocês ficam em pé. Peraí, peraí, peraí. Fiquem juntinho aí no mesmo banco, cabe todo mundo, o banco é grande. Pela minha averiguação aqui, tá faltando a cabeça do Apu. Cadê o Apu falando isso? Todos os outros itens estão aqui, menos a cabeça do Apu. Ué. Cês viram algo disso? Alguém roubou. Alguém roubou, velho. Alguém roubou, velho. Eu tenho a cabeça aqui, mas não é do Apu não, vou colocar aqui então. Que isso, de quem isso? De quem quer essa cabeça? Ninguém quer essa cabeça? Não interessa, não interessa. Oxi, oxi! Tá escondendo o corpo? Ei, oxi! Peraí, calma, 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 calma. Acho que ninguém sai, ninguém entra aqui do Lei, não. Alguém roubou. Se alguém roubou, tá aqui. Se for alguém daqui, tá aqui. Peraí, se ninguém entra. É verdade. Chegou do nada. Chegou do nada, né? Engraçado que quando você chegou, explodiu uma TNT aqui, óleo. Não, eu não cheguei aqui quando explodiu. Mas por que você tá de máscara? Ele chegou depois. De máscara. Por que você tá defendendo ele, hein? Ué, porque ele é da Broderage, e eu vi ele chegando depois. Eu cheguei depois. Eu fui no caso buscar o Genomani, só o Suzy. Interessante, interessante então. Tá, parado é o seguinte, eu vou ter que tomar algumas medidas. LG, depois me encontra na minha loja, porque a gente vai ter que conversar um pouco. Tá. Pra resolver esse possível assunto. A partir do momento, eu vou estar finalizando por aqui. Eu acho que a oferta que vale no final, a não ser que alguém ainda queira cobrir pela cabeça de vaca é a do LG. O que, alguém ainda queira cobrir isso? Nem o Fernando. Eu decidi que eu mesmo vou fabricar minha própria cabeça de vaca. Oooooooooooooooooooooooooh! 5 packs de diamante, 10 packs de TNT e 2 netherite. 2 netherite, RGJ, cabeça, vaca. Bom, acho que é isso. A gente vai finalizando o leilão por aqui. E todos encontrem depois pra fazer o respectivo pagamento dos itens que vocês compraram. E logo, logo, manderem notícias pra descobrir o que aconteceu com a cabeça do Apu. É, gente, até a próxima. Tá, então. Eu consegui comprar. Foi 5 packs de Dima, ele falou. 10 packs de Netherite. E não precisa pegar agora, não. Relaxa. E 10 packs de... Como fala? E 2 Netherite. Tá. Eu consegui arrumar tudo do meu bolso pra pagar ele. Só que daí, como você vai comprar a Dima RB, se for mais caro, a gente pode ver alguma coisa. O que você tá disposto a pagar de mais caro? Eu não quero. Eu queria... Eu realço, eu queria que você tivesse essa cabeça. Porque a outra pessoa que tá colecionando o meu inimigo e você sempre tá me ajudando. Então, pra mim, você é uma aliada. Eu quero te ajudar, então. Obrigada, amigo. Você é um amigo. Ó, como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar com TNT e eu tenho 9 blocos de Dima. A cada 7 blocos é um pack. A cada 7 blocos é um pack. Tá, vamos ver o seguinte. Amanhã... Ele não falou que não vai precisar comprar agora. Amanhã a gente se une e vai atrás de tudo. Eu te ajudo, tá bom? A única coisa que eu peço em troca é que continue sendo a minha aliada. Pra mim é importante e tá fazendo muita diferença no servidor nesse momento de guerra, tá bom? Eu serei. Muito obrigada, amigo. Tá, e considera-se um convite pros bigodes. Opa! Opa! Você é um mesquinho de bigode? É fácil pra tu, é fácil pra tu. Relaxa. Tá bom, gente. Acabou o leilão. Aconteceu muita coisa. Ainda bem que eu vim mais do que preparado pra combate. E vamos falar com ele agora. Bom, vamos a pé. Não, vamos de tridente, que é mais seguro. Eu não vou tirar a armadura aqui agora nem ferrando. Ô, eu vi tudo. E eu não acho que eu seja o único que viu tudo. Fica ligeiro. Tá, eu voltei aqui pro lugar do leilão porque o Bruninho me chamou pra conversar. Vamos ver o que ele quer. LG, te chamei aqui por um motivo. Parada é o seguinte. Aconteceu um incidente e eu tenho que descobrir quem foi o culpado. E quando eu descobrir, quero que você consiga a cabeça dele pra mim. Quanto você cobraria por isso? Depende de quem é o culpado. Vamos supor, se há no gal, um diamante. Toda vez no material. Agora, se for o apu, por exemplo, o bagulho fica um pouco mais embaçado. Porque eu quero a cabeça dele ainda. Tem que ver se... O mercado também, porque meio que o apu é meu aliado. Então, não, mas eu só citei o exemplo, por causa que no caso ele seria a cabeça mais cara. Eu não quero pensar que foi o meu lado. Não, não, tipo, eu, eu, em nenhum momento eu acusei tanto a Nogal quanto ele não acusei. Tipo, eu só citei exemplos da minha convivência com o material por valores. Isso eu estou pensando no pior. É isso aí. Não, o pior dos casos é você roubar e você não saber, né? Mas vamos ver. Vamos fazer o seguinte. É, eu vou tentar descobrir melhor sobre. Se você conseguir alguma pista, vem até mim que eu vou tentar de alguma forma comprar ela. E daí a gente vê o que a gente faz a partir daí, pode ser? Ok, uma dúvida. Você veio falar comigo, me contratar, tipo... Eu sei sobre mim, mas por que você está confiando em mim? Eu sei que os obstáculos e eu sei que lado você anda. Por que você está detrás de mim? Você podia ter chegado e me feito uma armadilha para comprar, para pegar a minha cabeça. Mas não, você veio e comprou. Por um preço bem caro. Então eu acho justo. Tá, então basicamente você confia na minha vida, né? Eu acho que você faria algo do tipo... Não diria o mesmo de você, mas tudo bem. Algumas atitudes. É, eu não sei se eu confio muito em você por enquanto, mas tudo certo. Tá, é... Não, eu não confio, pode ficar tranquilo. E sobre a cabeça de bicho lá que eu comprei? Que preço que ficou? Eu tinha esquecido disso aí. Ficou cinco pack de Dima, dez pack de TNT e duas naderitas. E você tem isso aí agora, velho? Você falou que eu podia comprar e pagar depois. Então, então, o seu ficou bem caro. Então, assim, mais cedo que você conseguir, você pode me trazer e me avisar. Tá, tu me dá sete dias da vida real por causa que eu... Então, é que eu comprei pra revender pra Nogal, porque eu sei que tanto ela quanto a puta em coleção, e como eu tô mais próximo dela, eu sei que a minha chance de ter lucro com ela é maior. Então, eu comprei pra revender pra ela, então, pô, através do seu curso, eu vou conversar com ela antes. Você me dá sete dias da vida real? Beleza, pode ser, pode ser, então. Nós vamos daqui sete dias. Tá, é... Não vende pra ninguém, a gente já fechou o acordo. E não passe a perna em mim. Eu vou dizer isso aqui só pra você, ó. Se você confiar em mim, eu vou mandar isso aqui, ó. Eu não tenho só uma cabeça, mas eu não vou botar as outras em negociação, vou ficar na minha coleção pessoal. Essa daqui vai ser a única do servidor que venha de mim. Então, essa outra não vai pra mão de ninguém? É, essa daqui vai ser a única que vai sair da minha mão. As outras vão ficar todas comigo pro resto do jogo, fechou? Em troca dessa informação, eu tenho outra informação pra você. Ixi, que conteúdo? Você quer... Você não vai gostar. Ah, fala aí. Eu sei o que você vendia falso. Tá bom. Como vocês viram, eu falei com o... Com o Bruninho ali agora, falei um pouco com o canal de algumas coisas. Tô pensando em convidar lá pros seus bigodes, mas o assunto que a gente tem agora na mesa mesmo é... Tá aí. Descobrimos toda a verdade sobre o Apu. Ele literalmente explodiu uma TNT dentro do leilão. Ele... A shulker box da Nogal estava ali no chão, ele abriu a shulker box dela, pegou uma TNT e explodiu. A gente viu tudo. Eu revi as imagens aqui. Foi ele. Eu avisei em todos os momentos, todos os dias. Eu sempre falei, não confia nele. Ele vai roubar. Ele vai fazer coisas ruins. E alguns duvidavam de mim. Outros, nem tanto. Mas... Aí tá uma coisa. E sinceramente, eu acho que isso foi um bagulho muito à parte. Não tá nem perto do que ele vai fazer. Bom, eu tenho essa informação dele. Tenho a informação do possível aliado dele, o Foca. Basicamente, então eu entendo agora, pra mim, são dois ladrões. Porém, eu não sei o que fazer ainda. Por causa que... A gente tem problema com eles, que são as duas pessoas da prefeitura atualmente, pelo que eu entendo. Tem problema com todas as Craft Girls. O Bruninho, infelizmente, não dá pra confiar nele, porque ele só quer saber de lucro, porque ele já deixou bem claro isso. Eu não sei. Eu não sei. O Pedro, que estou no meio termo ainda, não sei o que pensar sobre ele. Por enquanto, eu só tenho o Nono, basicamente. Eu vou tentar conquistar a aliança da Nogal, porque... Não sei, de verdade mesmo. Nesse momento, eu queria pedir ajuda de todo mundo. De verdade, eu preciso que vocês comentem o que vocês acham que eu devia fazer, como fazer, em quem eu posso confiar. Eu não sei. Eu sei que eu vou usar essa informação que eu tenho pra... pressionar ele, pra ele deixar eu fazer a cela de segurança máxima da prisão. Eu preciso ter acesso à cela máxima da prisão. Quando a prisão estiver feita, eu tenho certeza que, em algum momento, eu vou conseguir provar o que ele está fazendo e eu vou fazer ele ser preso. E se eu fizer aquela cela, eu vou ter a certeza que ele e nem mais ninguém que fizer alguma coisa errada vai conseguir escapar. E é por isso que eu preciso fazer aquela cela. Já tenho os planos, já sei como fazer, eu só preciso conseguir isso. Enfim, tá aí. Toda a verdade sobre o apoio. A gente descobriu. Por hoje, vamos deixar por aqui. Eu tenho que pensar no que fazer, como fazer, e eu preciso conseguir mais aliados pra associação Bigodes. Urgente. Porque agora, a coisa está ficando séria de verdade.